Oi pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim aqui trazer os meus favoritos de abril Eu tô fazendo favoritos todos os meses aqui no canal Então se você perdeu algum favoritos Vou deixar todos aqui nos cards pra vocês verem Caso tenham perdido alguma coisa E o favoritos desse mês eu achei que quase não tivesse produto Mas aí eu parei pra contar e parei pra ver E temos muitos produtos, então eu espero que vocês gostem De algumas diquinhas e alguns produtos que eu descobri agora no final de abril Mas eu acho que vale a dica porque desde que eu descobri eu não parei de usar Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo Se você é novo aqui no canal não esquece de se inscrever Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo É só você clicar ali que você vai ficar por dentro de todas as novidades Deixe seu like pra mim se você gosta de vídeos de favoritos E vamos começar Vou começar então com um produto de maquiagem que eu sei que vocês adoram E eu também adoro, então vamos Vou começar falando do batom que eu tô hoje Eu tô amando, amando esse efeito de batom Eu mostrei pra vocês lá no Instagram, postei, falei um pouco Mas vale a dica aqui pra vocês que não me seguem no Instagram Não sei o que vocês estão fazendo da vida ainda Que ainda não me seguem no Instagram Aquelas Mas, gente, olha esse batom Pera, vou dar um... Olha isso Eu fiz uma misturinha, mas o que dá esse efeito assim Mais glow, mais bonito É essa cobertura vinil aqui Da quem disse Berenice Você coloca qualquer batom E aí qualquer batom vai ficar com esse efeito Então você pode ter o seu batom mate Com efeito de vinil Eles dizem que é efeito de vinil Mas fica um efeito meio de gloss Então se você não gosta de gloss Não aconselho a comprar E eu acho que fica super bonito em foto, em vídeo Dá um efeito assim diferente, sabe? A gente tá tão acostumado hoje em dia com batom mate Que a gente até esquece do gloss e tudo mais E tá voltando isso porque tá voltando bastante os anos 90, né? Ele tem o efeito assim que meu namorado apelidou De efeito baba E pra você aplicar Você tem que pegar bastante Porque ele tem esse efeito Então ele não vem muito no pincelzinho O outro batom que eu tô usando por baixo É esse aqui da Debalme E ele tem essa cor assim De um rosa mais queimado, sabe? E ele fica muito, muito, muito bonito Não é aquele batom que é ruim de aplicar Ele não sai muito fácil Ele tem uma durabilidade incrível E a cor é mara Eu acho que eu já falei dele aqui pra vocês Por isso que eu não vou focar muito nesse produto Outro produto de maquiagem É esse Balm Dessert Ele é um bronzer e blush da Debalme Eu tô com ele hoje Olha como ele fica bonito Ele tem um tom assim bem terroso Mas ao mesmo tempo ele tem um fundinho assim De rosa queimado, sabe? Ele é blush e bronzer Só que eu acho que depende Varia um pouco do tom de pele, sabe? Eu tô gostando de usar ele mais como blush Então talvez se você for mais branquinha Você também prefira o blush Mas se você tiver a pele morena Serve como bronzer E ele é muito bonito Outro produto é esse batom líquido aqui da Kindis Berenice Ele é o Beringelux E ele é maravilhoso Esse batom é sem condição Ele reflete a luz, tá vendo? Olha que coisa mais linda Ele fica muito, muito, muito bonito na pele Ele faz parte da coleção da Kindis Berenice de batons metálicos Então ele é metálico Ele é berinjela e eu acho que é super a cara do outono Uma das coisas que eu tenho mais gostado nesses batons assim metálicos da Kindis Berenice É a textura que ela fica na boca, sabe? Às vezes você, de tanto aplicar batom, fica com a boca um pouquinho rachada Mas esse da Kindis Berenice, eu sinto que eles são mate Mas não são aquele mate que agarram na boca e ficam lá, sabe? Por mais que a durabilidade seja boa, não é aquele batom que craquela Próxima coisa de maquiagem é esse rímel aqui da Ardeco Ela não é uma máscara de alongamento Ela é uma máscara de volume Não que ela dê alongamento Mas não é específico de alongamento Você também pode aplicar uma máscara assim de volume E depois vir com uma máscara de alongamento Normalmente é o que eu faço, mas hoje eu tô só com a máscara de volume mesmo Ela é a Wynn On Paranamic Mascara De coisa de cabelo, eu trouxe pra vocês esse shampoo e condicionador aqui do Phil Smith E eu tô louca nesse kit de shampoo e condicionador Um dos problemas, assim, que eu mais encontro na hora de lavar o cabelo É um shampoo que seja hidratante e um condicionador também Mas que não deixe o meu couro cabeludo oleoso O shampoo, principalmente, limpou bastante o meu couro cabeludo Sem deixar ele oleoso, limpinho e também sem ressecar Agora de bolsa! Vou falar aqui pra vocês uma Que no caso não é minha, no caso é da minha mãe Mas mãe, tamo aí Essa bolsa aqui é da Zara E ela já é de um modelo mais antiguinho Mas eu tô amando usar ela E eu gosto bastante de modelinho assim, sabe? Que é super pequenininho Cabe bastante coisa, cabe minha carteira, cabe maquiagem pra retocar Mas não é uma bolsa super grandona Uma música que eu tô amando é Despacito Despacito já era super famosa, mas eu não conhecia Desculpa, gente, desculpa, amigos que me julgaram Mas Despacito tem uma versão com Justin agora Que é maravilhosa e eu tô, assim, viciada, apaixonada, real E, gente, tem muitas músicas boas Se você gosta de funk, tem muitas playlists de funk Então deixa aqui embaixo se você quiser algum vídeo tipo assim Duas séries estrearam no Netflix esse mês E eu assisti as duas, assim, ainda não acabei uma Mas calma, Helena Eu tenho mania de fazer isso, né? Sempre adiantando que eu vou falar Uma série que foi super bombada E foi super comentada também Foi 13 Reasons Why Teve muitos contras, teve muitos a favores sobre ela Até o sexto episódio, ela é bem chatinha É aquela série que você acha chato Mas você quer continuar assistindo Porque você quer saber o que vai acontecer depois, sabe? A partir do sétimo episódio, foi ficando mais legal E é uma menina que ela se suicida E ela deixa 13 fitas pras pessoas Que, no caso, as pessoas são os 13 porquês dela ter se matado Eu acho que é um assunto que a gente precisa discutir muito E eu acho que uma das principais polêmicas da série Era o assunto do suicídio mesmo Que veio à tona e todo mundo tá falando E eu acho que é super importante a gente conversar sobre isso Porque é um assunto ainda muito tabu Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a série mostra meio que um caminho só, sabe? E não é esse caminho E eu espero que na segunda temporada a série mostre isso um pouco também, sabe? Que não tem só esse caminho pra seguir E a última série é Girlboss A Sofia Amaroso Amaroso E essa série contando a história da Sofia Ela não tinha, assim, nada, nenhum propósito na vida Mas ela cria a Nastigal E é uma história verídica É uma loja que existe A Nastigal, inclusive, eu sou louca pra ir nela Eu adoro o livro Eu adoro a forma como ela escreve Como ela vai contando E ela vai dando dicas ao longo do livro O livro se chama Girlboss Eu tô achando que o livro é melhor que a série, sabe? Eu adoro a atriz que tá fazendo a série Que é a Breach E eu não sei o sobrenome Eu não sei Não tô gostando muito É uma série que eu tô vendo Mas nada que tá me prendendo muito a atenção, sabe? Então é isso, pessoal Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostar de favoritos Por favor, não esquece de deixar o seu like pra mim Que é super importante A gente se vê no próximo vídeo Até lá!